Semifinal de Copa do Brasil, o mata-mata está de volta. Nos jogos de ida, o Atlético Mineiro recebe o Fortaleza no Mineirão e na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense pega o Flamengo. O Galo está invicto a 17 jogos dentro de casa e quando se fala em mata-mata, o time do Cuca já eliminou o Boca Juniors e River Plate no Mineirão e dessa vez ainda conta com o retorno dos atacantes Diego Costa, Savarino e Vargas. Enquanto isso, na defesa, Natan é o único desfalque. Na primeira Copa do Brasil que teve, me lembro o gol que eu fiz de esquerda que a travessão do Rafael entrou e como treinador eu nunca ganhei. Então, para você ganhar, você tem que estar na final, é o primeiro passo. E para chegar na final, tem que vencer a semifinal. Então, são jogos iguais, chances iguais para nós e Fortaleza e nós vamos estar bem preparados. Acontece que o único time que venceu o Atlético no Mineirão nessa temporada foi justamente o Fortaleza. A temporada já é histórica. O time que disputa o G4 da Série A desde o início é estreante na semifinal da Copa do Brasil. Mas Voivoda tem desfalques, o atacante David e o zagueiro Marcelo Benevenuto. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense tenta repetir o título de 2019 e naquela caminhada ainda eliminou o Flamengo. O problema é que o Furacão não vence a três jogos e tem novos desfalques. No meio, Richard e Christian. No ataque, Bissoli. É a hora do técnico Alberto Valentim reinventar a equipe. Trabalharmos muito de passar todas as informações possíveis para os atletas, nos mínimos detalhes, individualmente, em relação à característica de cada um deles, desenho tático, a forma que eles vinham jogando e procurar extrair ao máximo, sugar ao máximo de cada jogador nosso para essa decisão. Do outro lado, o rubro negro carioca também chega desfalcado. A Rascaeta e Bruno Henrique ainda não estão recuperados, mas Isla e Rodrigo Caio retornam ao time titular. O técnico Renato Gaúcho ainda procura a solução para retomar a máquina que distribuía goleadas pouco tempo atrás. Cada três dias é uma batalha, é uma final e tem que ganhar, 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 ganhar. Eles são culpados por ganharem tudo nos últimos tempos e estarem em todas as competições e estamos avançando em todas as competições. Então, a gente está pagando por passarmos de fase em fase, tanto na Copa do Brasil como na Liberta 2 e brigando pelo título brasileiro.